Música Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui domingando um pouco No recanto do Canaã Mãe, esse é o sapo de mentira Olha essa flor aqui, gente Ela chama rabo de macaco Mãe, quem quer ficar selo? Para vender É a coxinha, o saldo de cana? É Vai descer? O Antônio está com medo Vai na balança Vai na balança Vai na balança Olha aqui, rabo de macaco Vai na balança Mãe, eu não derruba Não derruba Não derruba Mãe, não derruba Mãe, não derruba Ah, não é nada? Ah, ah, o que é isso? Ah!